Aiasco Por que você tá fazendo Focam cães Focam bicho Hoje não temos mais e sem sair escravinho Chicas É esse doente mas Como é que se pôr em parente Mas a gente me deu na captura É um pai de escravinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Faísca. Vem aqui, Faísca. Faísca. Faísca, vem aqui. Que bicho chato. Faísca, vem aqui. Agora. Faísca. Vem aqui. Oh, Faísca. Faísca, vem. Faísca, tá me escutando, ô surdeza. Olha, parece que tem um olho. Vem já pra dentro. Bicho chato. Aqui, ô filho do cacete, viu? Fazendo a água. Faísca, vem voltar aqui agora. Sabia que não ia entender isso. Uma manotada. Ô velho, mais uma manota pro canal do YouTube. Ah, vou pôr o salmão sim. Não, desse título vai ser vídeo da manota. Volta aqui, Faísca. Assurdo. Ah, não vou ficar aqui fora não. Tchau. Sujinho. Pê. Pê de tomar banho, bicho, me pichando. Vai cagar. Cê vem, tá? Hum. Vou ficar olhando ele aqui. Depois cê vai voltar. Ficou olhando ele meio pra baixo. O bicho não tem três metros de altura. Vou deixar o celular. Ah, deixa pra lá. Vamos ver coisas interessantes pela casa. Minha linda TV, que eu não consigo ver sem. Minha árvore de amizade. Pra você conseguir mostrar minha roseira. E minhas rosas. Foca, cacete, foca. Rosas mais bonitas do universo. Foca, cacete, choca pra mostrar elas pra vocês. Minha mãe. Minha blusa. Meu quarto. Meu tudo. Gente, é um vídeo mostrando coisas. Corre. Eu soube pra mostrar coisas sobre a que ela não devia. E meu quintal é novo. Não tava foco. Mas esses daqui são uma das plantas que eu obtenho de ter. Dessa planta aqui, gente. É uma planta que fica multiplicando aos milhões. Então, eu tenho que ficar de toda hora arrancando folhinha. Porque elas crescem superlaçando. O varal. Meu toalho ficou lá estendido. Que uma merda. Outra que estende. Ficou toda molhada. Sem piedade, velho. Sem piedade. Vamos estender o cacete do quadro. Pode me estender. Vamos estender o quadro. Valeu. Pronto. Vamos continuar com o vídeo. Um que plantas. Mais plantas. Mais plantas. Mais plantas. Sem flores por enquanto. E... E finalmente o meu dingo. Que brilha tão escuro. A rosa, velho. A minha rosinha. Bem predileta. Linda e maravilhosa. Sinto o cheiro divino. Vida. Rosa tem um gosto. Tem um cheirinho de perfume, velho. Realmente. Pra quem... Pra que se você não sabe. Já tentou cheirar qualquer flor. Que você acha no seu quintal bom. Você não vai achar qualquer flor que vai ter cheiro. A margarida não tem cheiro. Mas a rosa tem. Ela tem um cheirinho de salgado. Mas um salgado bem doce. Eu não sei. Ela tem um cheiro meio aleatório. Ai, essa rosinha é muito especial. Porque tem uma lá no quintal. Que ficou toda descuída. Cuida dessa aqui que nem no dingo. Porque ela já deu rosa amarela. Rosa vermelha. Rosa branca. Só tá faltando dessa combinação de cores azul. Então eu tô sentindo a esperança. A azul é mega rara. De você ter na sua roseira. Tem que estar bem cuidada mesmo. Pra ter uma rosa azul. Porque a rosa é uma caixinha de surpresa. As cores dela são todas bonitas. Eu não gosto da cor branca. Amarela é linda e maravilhosa. Mas temos aqui a rosa clássica. Mas essa aqui é uma rosa mais incomum. Tá bom? Do que vocês pensam. Bastante incomum. Vou dar até mais uma cheiradinha. Ah, magnífica. E aqui tem outras três, né? Essas semanas os galhos não tão secos. O que era uma notícia boa. Outra rosa. Acho que não vai dar... Ai, ai. Furou. Essas espinhas aqui tem espinha. Tem uma lá fora que não tem espinha. Só de dia. Eu vou ter que mostrar. E essa aqui, ó. Eu tenho que focar nela. Vai ficar no claro. Vamos ver se tem alguma luz do lado de fora. Da cama. Não, ele é de mim dentro. Fora que tem. Fora que tem. Fala que tem. Fala que tem. Fala que tem. Fala que tem. Não tô conseguindo ir na própria casa. Mas tem um botão aqui que é bem amarelo. Além de Lucas tocar flauta. Além de Lucas tocar flauta. Ele cuida das plantas. Adora essa rosa. Cuida daquela árvore da alegria. E do grande quintal que tem lá fora. Fica passeando por ele. Fazendo caminhadas. Eu cuido do faísco também. Essa é a minha casa. Portão. Mais plantas. O bom aqui dá pra ver o céu direto. E é mega bonito. Porque tem muitas estrelas. Gente, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Para que ele não fique muito grande. Olha o outro plantinho. Mega bonitinho. Que tem aqui. Mas eu vou ter que encerrar. Tem aquelas ali em cima também. Vou ter que encerrar. Tudo desse vídeo aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like. Inscrevam-se no meu canal. E que vocês continuem assistindo ele. Vejam as aulas de flauto. Que eu já postei novos vídeos. E aqui. Esse vídeo aqui. Falando sobre minha casa. Que vai ser o título dele. Tá? Tchau. Tchau.